Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui, pessoal, vou ensinar pra vocês aqui, eu tenho esse copo descartável aqui, olha que tanto, eu vou ensinar pra vocês, pessoal, como preparar ele pra fazer transplante de planta, tá gente? Com pimenta, essas outras coisas, qualquer tipo de planta que vocês quiserem fazer um transplante, depois que ela tiver já grandinha, vocês, é, passar para o vaso grande. Bora ali que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá esse escopo aqui, gente. Então, pessoal, eu coloquei esses daqui, aqui eu tenho um garfo, tá? E esse garfo aqui, pessoal, eu vou esquentar ele, tá? Vou colocar aqui no fogo, gente, olha. Repara não, pessoal, meu fogão caiu aqui, é açúcar, e eu tenho que retirar aqui esse negócio aqui, viu, gente? Repara não, porque ainda tem que tirar, porque o açúcar queimou. Aqui essa beirada, eu vou ter que dar um jeito aqui, eu vou esquentar bem. Então, pessoal, tá bem quentinho, olha, vocês dá três furos, né, gente? Eu tô com os camões aqui, mas eu tenho que segurar com a outra. Então, pessoal, eu coloquei no tripé aqui, vai ficar bem mais fácil. Agora, pra me segurar aqui, pra vocês verem, aqui já tem um buraco, vocês fazem três buraquinhos, um de um por um, tá? Pessoal, vocês nunca fazem isso, ó. Aqui, ó, colocar assim e furar. Eu fiz pegar na besta de fazer isso, quando eu fui puxar o copinho, o copinho colou no outro e não saía. Tá, gente? Três furinhos, tá? Aí você tá, nós guardando aqui, ó, três furinhos, cada um. Vou fazer tudo assim com eles todos e já volto com vocês. Então, pessoal, aqui já tá os copos já preparados. Aqui eu tenho farinha de osso, aqui eu tenho, ó, é, esterco de molho. Ele tá curtido, só que ele tá assim, pessoal, ele tá inteiro, mas ele tá bem curtido, ó. Olha só, ele tá bem curtido. É pós farelar. E aqui tem casca de ouro, que eu vou quedar bem quebradinho, pra poder colocar aqui na nossa terra. Pra nós fazer um transplante aqui, gente, da nossa plantinha muda de pimenta, tá? Então, pessoal, eu esterco aqui bem quebradinho. E aqui, pessoal, eu vou usar uma colher, tá? Eu gosto sempre de usar aqui. Depois, pra usar nas plantas, aqui, ó, com a farinha de osso. Agora, só vou misturar bem. Aqui tem algumas pedrinhas, aqui é da outra da casa de supor, que eu usava pra mim fazer as outras plantações, tá, gente? Então, pessoal, depois da terra preparada, Aí, vou colocar aqui pra encher. Pode encher com a mão mesmo, tá, gente? Porque aqui eu tô com a mão gravando aqui pra vocês. Aí, pessoal, vocês vão colocando aqui, tá? Pra vocês fazerem, tá cheio de raizinha. Olha só, aqui vocês colocam. Não encarca, pessoal, não encarca. Deixa a terra suspensa, bem fofinha. E não pode encarcar, tá, gente? Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é uma sementeira. Eu plantei aqui as pimentas. É, pra nascer assim, bastante, pra depois transferir ela. Aqui, fazer os transplantes aqui no copinho. Depois do copinho, o copinho, que ela criar raízes, que ela ficar grande, bem bonita. Assim, ó. Olha só. Aqui, pessoal, eu já tirei e coloquei aqui, tá vendo? Então, é desse jeito. Então, gente, eu vou arrancar um aqui pra vocês verem. Pra vocês não errar, tá, pessoal? Aqui vocês colocam aqui, gente. Peraí, eu tô com a mão. Mas aí vocês não podem apertar, encarcar ela não, tá? Vocês tem que deixar ela sempre folgadinha. No embaixo, na raiz, tá, gente? Aqui, vocês só apertam um pouquinho aqui em cima, ó. Tá? Em cima, vocês estão vendo que ela tá, ó, bem fininha. Olha o caule dela, como é que tá bem fininha. Porque ela tá aqui, imprensada junto com as outras. Aqui na sementeira, então. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu terminar aqui, gente. Então, pessoal, olha só. Elas estão aqui, elas vão crescer. Elas vão encroçar o caldo e vai ficar bem bonita. Pra depois a gente transferir um vaso do tamanho desse aqui, tá? Olha aqui. Tá vendo aquela aqui? E lembrando, pessoal, que essa aqui eu fiz isso ontem. Eu fiz isso ontem, aqui o transplante, ontem à tarde. Olha que vocês verem, ela não murchou e tá bem bonitinha, ó. Tá vendo? Aqui, bota, eu vou fazer com todos, porque tem bastante ali, pessoal. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ali, ó. Naquela caixa de isopor pequenininha. Aqui, ó. Ali também é uma que tá cheia de muda. Pra me transferir pra esses copinhos todinhos. Então, pessoal, olha aqui pra vocês, gente. Olha. Essas daqui... É que eu já fiz isso aqui já há uma semana, tá? Elas estão ficando bem bonitinhas. E aquelas que eu fiz com vocês, tá lá com vocês agora. Ficou lá, tá? Desculpa aí, gente. Aqui, pessoal, o tamanho que tá ela. Ela já tá grande. Com o caulo meio grossinho já. Essa aqui, pessoal, já tá boa. Pra... Replantar, tá? Pra replantar no vaso já grande. Ou levar pra terra assim. Como vocês quiserem, tá, gente? Essa aqui, ó. Pimenta malagueta. Como é que tá linda? Já tá na hora pra ir pro... Pra terra. E aqui, pessoal, pimenta... Chocolate. A maioria aqui é pimenta chocolate, tá, gente? É malagueta. Olha aí, o copinho tombou aqui. Essas daqui são malagueta, ó. Essas daqui, ó. É pimenta chocolate, tá, gente? É Carolina Ripper. Se vocês quiserem... Muda, pessoal. Vocês podem pegar aqui, ó. De Carolina Ripper. Só que eu não entrego. Não, mas se vocês... Querem desejar. Tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Como tá linda, né, gente? E lá, pessoal, vou fazer um monte igual tá aqui, ó. Tem bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.